Sexta-feira é dia de jogar videogame, porque vem o final de semana aí e aí você vai poder dormir até tarde, então vamos jogar videogame durante a madrugada, sim jovens, é muito mais interessante, é muito mais legal jogar de noite o videogame, eu não sei o que eu estou jogando neste momento, para ser bem honesto, mas eu estou ao vivo no azul.tv.patife, assim como eu estarei jogando com o Funk, o Driz, o Sequer e muito mais gente, vai estar muito legal, eu não sei o que a gente está jogando, mas a gente está jogando, eu recomendo que você dê uma passadinha, tem chance de ser GTA, tem chance de ser H1Z1 modo sobrevivência muito louco, se você não viu eu recomendo que você veja que foi um vídeo de hoje que foi muito bom, então assim, está divertido, é sério, sexta-feira normalmente eu não faço live, então aproveita aí, não é sempre que eu faço live de sexta não, viu, estamos juntos, estou online aí, me procure, é nóis, link no topo da descrição azul.tv.patife, clica aí filho, eu vou fazer o seguinte, clica lá, certo, eu vou ficar aqui de boa esperando, mexendo no meu celular, abrindo meu aplicativo do Patife, né, que se você não sabe, está aqui, ó, aplicativo do Patife, né, que bonito, meu aplicativo do Patife aqui, ó, olha gente, que aplicativo mais bonito, você clica nele, ó, aparece o Patifão ali, é muito louco, né, eu espero você clicar aí, não tem pressa não, tamo junto, viu, mano, é nóis. Pode clicar, estou só aqui mexendo no aplicativo, cuzão. Clicou? É nóis, tamo junto, me vê lá na live, manda um salve, fala aí eu cliquei, Patife, lá na live, é nóis, tamo junto, abraço, fui. Tchau, tchau.